Meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Toledo, tenho um canal aqui no YouTube já há algum tempo, mas faz tempo que eu não gravo vídeo, aconteceram algumas coisas que infelizmente não foi possível gravar. Agora estou voltando a gravar e quero começar com uma coisa bem simples. Vou ensinar para vocês hoje a modelagem desse vestido. A modelagem, na verdade, é um vestido infantil básico, que daí vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem. Aqui é o corpinho, costa, esse no caso tem um decote bem profundo, é forrado, é importante fazer os vestidinhos infantis forrados. A sainha é godê, aquele godê meia roda, só que ele é um pouquinho franzido aqui também. E eu vou ensinar vocês a fazer a base do tamanho 4, que é essa daqui. Vou mostrar para vocês, já tem uma pronta aqui. Ó, então aqui está a frente, né? A base da frente, tá? Bem simples. Costas, né? Aqui, esse transpasse aqui é se você quiser pôr um zíper ou botão, ou coisa parecida. Se você for fazer na malha, é só você fazer assim, cortar inteiro, né? Porque daí no caso não precisa de zíper nem de botão, tá? E essa é a saia, uma quarta parte, né? Da saia, que você vai encostar essa parte, no caso, na dobra do tecido, para cortar, passar aí metade da frente. Daí você coloca na outra parte, metade das costas, certo? Vai ter costura lateral. Então, agora, vamos passar a modelagem. Então, ó, vou usar aqui o meu kit de régua, né? Acho que é essa régua aqui, o esquadro, e essa régua curva, né? A curva eu quase não uso, uso mais o esquadro, tá? Então, vamos ver se está dando para vocês verem bem aí. Então, eu vou fazer o tamanho 4, tá? Que a metade do tórax é 30. Então, eu vou fazer um quadro aqui de 24, por 24, para eu fazer o molde dentro desses 24, porque é o suficiente para o molde infantil, certo? Então, ó, aqui, eu vou começar a marcar, então, começar marcando aqui o espaço do decote, tá? Que é de 6. Então, da onde eu marquei aqui, da onde eu coloquei aqui, ó, comprimento do corpo, acho que eu não falei ainda, né? O comprimento do corpo de 27 centímetros, ó, comprimento do corpo. Então, aqui onde eu marquei o comprimento do corpo, eu vou marcar 6 aqui, certo? Porque esse é o decote. Aí, eu vou marcar mais, abaixando um pouco a régua, encostando ela aqui, essa ponta dela aqui, você vai escar até o 7. Aí, já vai dar a caída do ombro que você necessita. Aqui, eu vou descer 6, para um decote básico, também, tá? Desci 6 aqui. Aí, eu vou contornar com a mão mesmo. Seis, ou, mas a minha risca não está lá nada bonita, né? Mas depois eu vou cortar, tá bom? Então, 6, né? O ombro foi de 7 centímetros. Aí, eu vou descer 11 para a cava. E mais ou menos... Bom, vou medir aqui primeiro a cintura, certo? Medir aqui a cintura primeiro, ó. Está dando para vocês verem aí? Aqui, ó, eu vou medir a cintura, tá? Que é de 15. Metade de 30, 15. Ó, está dando para ver, né? Aí, aqui, eu vou encontrar, então, aqui embaixo do braço. E vou fazer essa cava. É quase reta. Aí, depois, eu dou aquela curva necessária nela. Ó. Está aqui a cava. Certo? Então, esse é a parte da frente do vestido tamanho 4. Certo? Agora, eu vou tirar esse molde daqui, para a gente ver como que ficou. Às vezes, tem algumas coisas, quando a gente vai desenhar assim, que não fica muito bom quando a gente desenha com a mão livre. Aí, quando a gente vai cortar com a tesoura, a gente dá uma corrigida nesse molde, entendeu? Dá uma ajeitadinha. Eu sempre faço isso. Aí, aqui, então, eu vou tirar aqui para o decote. O ombro. Aí, aqui, a cava da frente. E descendo aqui a lateral. Ó. Então, já ficou aqui um molde básico. Está vendo? Cava, decote, o corpinho. Metade, né? Uma quarta parte. Na verdade, uma quarta parte do molde total. Então, metade da frente. Certo? E eu vou usar esse mesmo molde, para reproduzir, então, a... Deixa eu... Eu quero que a câmera pegue bem aqui. Eu estou gravando sozinho. Então, um pouco de dificuldade para gravar sozinho, né? Ó, eu vou riscar em torno dele para tirar as costas, certo? Depois eu explico para vocês. Ó, vou riscar em torno desse mesmo, dessa base que eu já tenho. Eu vou tirar daqui uma costa tamanho 4. Vou cortar a cava. Porque a criança, como não tem busto, não tem curvas, é mais fácil. É mais simples, né? A modelagem de uma roupinha infantil é muito mais simples do que uma adulto. adulto, mas também, é claro, que requer capricho, cuidado na hora de você fazer, certo? Ó, então, está aqui, está pronto o molde. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que esse aqui ficou um pouco melhor, ficou um pouco maior, né? Ó, esse, então, aqui, ó, é a frente, né? O decote, a cava, a cintura, costas, cava, decote, é ombro, decote, meio das costas. Se for fazer com zíper, deixa essa parte, se não for, dobra, certo? E com essa base, você pode cortar aí qualquer coisa que você queira. Qualquer vestidinho, brusinhas, é só aumentar o comprimento, né? É, fazer um decote coração, um decote quadrado, aí vai na sua imaginação. Mas essa é a base, bem simples de fazer. E agora, eu vou mostrar também, como fazer aqui a base. Aqui, a base da saia, certo? Então, a saia também do tamanho 4, é 15. Eu vou marcar 15 aqui, ó. 15 é uma quarta parte da cintura. Porque essa saia, ela vai sair só uma quarta parte da saia, mas você vai usar o molde tanto para frente como para as costas, ó. Deu 7, né, do bico até essa bolinha que eu marquei aqui, que foi no meio do 15. Aí, então, eu vou marcar 7 nas três pontas. Nas duas pontas e no centro também, ó. 7. E aqui no centro também tem que dar 7, certo? Ó. Então, agora, eu vou descer aqui e vou marcar o comprimento dessa saia. 30, tá? Desse ponto aqui também, né? Ó. 30, tá? Agora, eu vou girando essa régua e vou marcando o 30. Vou andando com ela um pouquinho, marcando o 30. Aí, eu marco o 30 aqui na lateral. Não deu pra ver, né, ó. Marquei 30, então, aqui nessa lateral. E vou marcar 30 nesta aqui também. 30, 30, 30. Certo? Agora, acho que dá pra ver, né? Aí, eu vou cortar agora ela, pra gente ver como que ficou. Essa é a quarta parte aí do molde do vestido Godet. Vou cortar aqui, é o lugar da cintura, né? Eu vou ensinar pra vocês, numa outra aula, eu vou cortar já no próprio tecido. Que é bem mais simples, né, a gente cortar já no próprio tecido. Ó. Então, aqui está o molde. Então, quando eu for cortar, o que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de tecido, esse é o tricoline. Tá dobrado no meio, aqui tá a dobra do tecido. Vou colocar aqui. Nessa dobrinha aqui do tecido. E aqui vai ser, então. Vamos virar o outro lado, porque parece que está dando pra focalizar melhor. Isso, assim mesmo. Ó. Tá vendo? Aí, eu encostei, então, aqui. E ele vai ficar, né? Aí, eu vou cortar aqui e vai sair a metade da frente. Depois, eu faço a mesma coisa numa outra parte. Metade das costas. Então, pra uma saia de mais ou menos 30 a 40 centímetros, eu vou precisar de pelo menos um metro de tecido só pra saia. Certo? Porque a... O godê, ele ocupa bastante... De espaço no tecido, né? Aí, se você quiser que o cosse fique franzido, você dá um leve franzidinho, né? Pode deixar maior pra dar o franzido. Certo? Então, bem simples, pessoal, a aula de hoje, né? Então, essa é a sainha godê, ó. Né? Eu tenho outro aqui também, ó. Então, se eu for cortar no tecido, eu vou encostar um desses dois lados, eu tenho que encostar na dobra do tecido. Aí, vai sair, né? Metade da frente. É a mesma coisa com as costas, vai sair metade das costas. Porque essa é só uma quarta parte da saia. É uma quarta parte só. Então, se eu for fazer uma saia, eu vou precisar de uma parte inteira dessa, né? Como se essa tivesse dobrada. Então, não se esqueça de encostar na dobra do tecido pra fazer a sua saia godê. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Não quero prolongar muito, senão fica cansativo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E, numa próxima vez, vou tentar ensinar uma outra coisa sobre modelagem infantil ou adulto. Deixem aí nos comentários o que vocês gostariam, tá? Um beijo pra todas e até mais!